Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Porque eu sei que é amor Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor Eu não peço nenhuma prova Mesmo que você não esteja aqui O amor está aqui, agora Mesmo que você tenha que partir O amor não há de ir Embora eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Porque eu sei que é amor Sei que cada palavra importa Porque eu sei que é amor Sei que é amor Sei que só há uma resposta Mesmo sem porquê Mesmo sem porquê Mesmo sem porquê Eu te trago aqui O amor está em mim 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 Mas vir Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar O que eu puder dar O que eu sei que é amor 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 Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o som do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me acharam nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia Eu vou te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar O seu amor Todo pra mim Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia 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 Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia